Posso fazer um vídeo curto, quando eu estava vendo um vídeo mais recente, onde o hidroestróleo partiu do exóscito do nível 100 para o nível 103, então continuou aqui, encerrou por causa de falta de armazenamento, sempre, 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 mas ainda bem que não recomeçou esse nível, 103, ficou aqui na boa, agora pode pular, gente, eu fiz uma coisa da minha voa, vou virar, virar, o símbolo da data da vista, eu só cliquei para pular e esse jogo é clássico para 12 anos, porque teve violência, vou tirar as mãos duas vezes, vai tirar ainda, vai ver que não tem, só tem outro lado, mas isso só é anúncio, eu estava bem lembrado, mas eu achei que era 12, eu estava lembrado na verdade, olhei aqui 12, não, 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 era para clicar aqui, muito pequeno, um quadradinho com o número 2 é pequeno demais, play não acha que eu tenho 12 anos, né, que nada, e 12 anos é para ficar devocente, nós. Aqui é sério? Não, 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 já foi desenhado isso não antes, eu não sou o que não, meu Deus. Que isso, fora que não está o 18, que jogo é esse? Eu não estou cansado sobre isso de um energético porque estou com sede, como que está acontecendo se está saindo gota de suor aí, que energético, uma pera, uma pera, é assim Isso que é uma pera, olha lá o pera, acertou energético Eu não consigo fazer uma poção, isso é um octógono Falar sério Parece um boy com um tomate Põe em que eu vou clicar aqui e pular, porque não sei que é canajático Se for o que eu conheço eu não acredito Ai meu Deus, esse anão eu não vou mostrar para vocês não E pra vida joga esse jogo Gente, a diferença é que nesse anúncio as pessoas que ficou comemorando a pessoa com o cabelão longão Em vez de ficar na parte de cima, ficavam na parte Eles ficaram na parte debaixo que minha mulher botou o cabelo Lá em baixão E alcançou Você é impressionante Aquele energético cai muito bem Me traga alguns halteres de 30 kg, eu acho caro O que que halteres complicou? O que eu tirei sem querer? Não, não era para cheirar De novo se querer Eu estou tentando clicar na borracha, só que clica na casinha 30 K Camuflagem Estetoscópio Papaganho Feijão de coda Camuflagem Migração animal É uma migração animal Talvez Talvez migração animal E se eu desenhar Eu aqui Se eu desenhar Eu Eu te mostro que você deveria tentar outra vez Não acerta, se eu desenhar eu não acerta Eu acho que você deveria tentar outra vez Mas que não Não sei o que é isso Que isso? Está fazendo massa Como ela está fazendo um pão? Guide Ou é Gente, não sei Gente É É É É Esse não é um vídeo curto Esse aqui Esse que você está assistindo Esse aqui Era isso? Eu ia curtir, mas é, mas é, hum, é, eu ia pegar a saldinha, eu não consegui pegar, sim.